É o primeiro teste de algumas cidades que começaram a implantar aplicativos municipais, ou seja, onde a arrecadação vai ficar na cidade, porque os aplicativos de transporte que a gente está acostumando a usar, nem os donos nem aqui são, o dinheiro vai para fora. E muitos desses aqui, como esse rapaz que está aqui trabalhando, pagam altas taxas, isso é motivo de reclamação. Vamos ver, porque em São Paulo já começou o app municipal. Roberto é motorista em dois aplicativos e chegou a ter jornadas de 18 horas por dia. Em uma corrida, mais da metade do valor foi para a empresa do aplicativo. Com a taxa mais baixa do Mobisap SP, ele espera diminuir o turno de trabalho para 8 horas diárias. É uma carga horária razoável para uma pessoa conseguir viver, trabalhar e ter o seu tempo para si mesmo e para a família. Eu só posso opinar sobre o aplicativo em si quando eu estiver trabalhando com ele. Espero que esteja bom o suficiente para a gente poder ganhar esse mercado de novo e poder ganhar mais dinheiro, claro. Porque o que importa no final é o dinheiro no bolso. O Mobisap SP foi lançado pela Prefeitura de São Paulo e viabilizado por meio de licitação pública. A empresa que venceu a disputa para operar o sistema de transporte individual de passageiros por aplicativo ofereceu uma taxa de administração de cerca de 11%, ou seja, 89% do valor da corrida vai para o motorista. Cada R$ 100,00 de uma corrida, R$ 89,00 vai para o motorista e o restante vai para a empresa ganhadora da licitação. Se Deus quiser, vai ser a maior remuneração que os motoristas vão ter nos aplicativos existentes na cidade. Isso é uma notícia muito boa. E a hora que você tem isso, com certeza os usuários também vão ganhar e vão ter um preço mais justo. Aqui, por exemplo, não tem aquela tarifa dinâmica. Mas para o Sindicato dos Trabalhadores com aplicativos de transportes terrestres do Estado de São Paulo, não está claro como o Mobisap SP vai funcionar, nem qual valor de quilometragem será repassado aos motoristas. O sindicato também questiona não ter sido ouvido pela Prefeitura. Quem apresentou o aplicativo não tinha as respostas para dar no momento. Nós, do sindicato, somos a favor de todos os aplicativos que venham a juntar a construção de algo melhor para o trabalhador. Agora, se nós não somos chamados, como que a gente vai fazer uma defesa de um aplicativo privado, onde a empresa fala que é da Prefeitura, mas sabemos que não é da Prefeitura? Isso tem que deixar claro.